Item de número 13, processo 48.500.0033.24.2015, dígito 80. Pedido de reconsideração interposto pela Itumbiara, transmissora de energia S.A., em face da resolução autorizativa número 6.118 de 2016, que autorizou a recorrente a implantar reforços em instalações de transmissão sob sua responsabilidade e estabelecer os correspondentes valores das parcelas da receita anual permitida RAP. Relator, diretor, Reiv Barros dos Santos. Em 24 de novembro de 2016, foi publicada a resolução autorizativa 6.118, que autorizou a ITE a implantar reforços na suspensão de Ribeirãozinho sob sua responsabilidade, assim como estabeleceu parcela de RAP e prazo de execução para esse reforço. Por meio da correspondência ITE barra 29, barra 16, protocolada em 5 de dezembro de 2016, a ITE interpôs pedir a consideração contra a resolução 6.118. Em 12 de dezembro de 2016, o processo foi distribuído. Em 18 de janeiro de 2017, minha assessoria solicitou à SCT que analisasse as razões sustentadas pelo agente em seu pedido a consideração e emitisse nota técnica. A SCT avaliou o pleito de nota técnica 095. Em 10 de março de 2017, é o relatório. Em linhas gerais, a ITE se insurge contra a base de cálculo de investimento da receita anual permitida RAP, do reforço autorizado pela resolução 6.118, 2016. A argumenta que o investimento considerado pela NEO está aquém de valor de mercado dos equipamentos. Também que o fluxo de pagamento de 30 anos é superior aos 17 anos que ele resta no período de concessão e apresenta uma alternativa que, ao seu ver, minimizaria os atuais em certeza. Entretanto, observe que a metodologia e os critérios de cálculo da RAP são regulamentos conhecidos e consolidados no ambiente regulatório e amplamente conhecidos pelos agentes setoriais. Assim, reproduzo aqui os esclarecimentos dispostos na nota técnica 0371 da SCT, de 7 de outubro de 2016, que subsidiou o cálculo da RAP e dos reforços autorizados. E na nota técnica, ela diz que a autorização de reforços deve ser realizada utilizando-se o Banco de Preços de Referência NEO, conforme estabelece o artigo 7º do inciso 2 do Decreto 2655, de 2 de julho de 1998. O Banco de Preços de Referência NEO é constituído por unidades modulares com preços e quantitativos médios, segundo o tipo e porte da obra, o que significa que haverá naturalmente preços abaixo e acima da média. Os procedimentos para a implementação de melhorias e reforços em instalações de transmissão sob a responsabilidade da concessionária de serviços públicos de transmissão de energia elétrica e as metodologias aplicáveis no cálculo da parcela adicional da receita da RAP são estabelecidas pelo submodo 9.7 do PRORETE e, de acordo com esse documento, a receita estabelecida nas resoluções é devida à transmissora a partir da entrada em operação comercial do empreendimento. Nos períodos entre revisões e receitas associadas, as melhorias e aos reforços têm caráter provisórios sendo redefinidas no processo da revisão subsequente a entrada em operação comercial do empreendimento, com efeitos retrativos, a data de entrada em operação comercial do reforço ou minoria. A eventual diferença decorrente da revisão do valor será considerada na RAP da transmissão em parcelas iguais até a revisão periódica da RAP subsequente. E a segunda subcáusula, da cláusula décima do contrato de concessão 01-2015, estabelece que a extinção da concessão determinará o pleno direito à reversão ao poder concedente dos bens vinculados ao serviço procedendo-se ao levantamento e avaliações, bem como a determinação do montante de indenização devido à transmissora observados os valores e as datas de incorporação ao sistema elétrico. Portanto, entendo que a remuneração pela prestação do serviço foi calculada de forma adequada e conforme o previsto no regulamento. A ITE também questiona o WOC de 6,64%, considerado no cálculo da RAP, pois argumenta que foi calculado utilizando premissas não mais disponíveis para o setor de transmissão de energia. Esclarece que o WOC utilizado foi calculado conforme estabelece o sub-móvel 9.1 dos procedimentos PRO-RETE e serão utilizados até a próxima revisão periódica das concessionárias de transmissão existente. Quando os valores da parcela adicional da RAP autorizadas serão revisados e eventuais diferenças para uma ou para menos serão, para mais ou para menos, serão incluídos na RAP revisada e serão pagas em parcelas iguais até a revisão da RAP subsequente conforme a metodologia estabelecida na resolução 643. Por fim, a ITE alega que, em 2004, quando da licitação, não havia previsão de crescimento da sub-stação Ribeirãozinho, além do segundo transformador de 500 barra 230 e do segundo circuito de 500 que haveria, porque é a barra Ribeirãozinho-Rio Verde. Assim, a ITE construiu um galpão para o almoxorifado, considerando as informações prestadas pela ANEL naquele momento. entretanto, continua a sua alegação, a sub-stação sofreu ampliações para atender as linhas de transmissão Telespires, invertendo o crescimento da sub-stação no sentido de norte para sul, aproximando-se do estado de Galpão, de modo que será necessário a demolição para atender a resolução 6118-2016. Tal demolição e construção de um novo local distinto representa um custo estimado de R$ 3 milhões, para o qual a ITE solicita receita tradicional. Nesse ponto, recorro ao item 1.3.1 do anexo do contrato de concessão. A sub-stação Ribeirãozinho será composta de um setor de 500 KV, arranjo tipo de juntor e meio e outros entes da KV com arranjo barra dupla e quatro chaves. O proponente vencedor deverá adquirir um terreno de aproximadamente 650 por 500, que contemple a sub-stação na sua configuração final, conforme previsto no diagrama de filar. E na sub-stação Ribeirãozinho, e intermediária, o modo geral a ser considerado, deve levar em consideração a área de ampliação futura, com a aquisição da totalidade do terreno e execução de sua terraplanagem, treinagem superficial e cerca de eliminatória. Dessa forma, entendo que a área do terreno adquirido para a construção da sub-stação Ribeirãozinho deveria estar preparada para receber a ampliação futura em toda a sua extensão. Portanto, o galpão do almoxarifado deveria estar previsto em local que não prejudicasse a utilização de uma futura expansão da sub-stação. Em face do exposto, considerando que continua o processo de 41.500, 0324, barra 2015, 80, voto para o conhecido pedir a consideração interposto pela entubiária transmissora da energia, S.A. Em face da resolução autorizativa 6.118, que autorizou a recorrente em plantar reforça e instalação de transmissão sob sua responsabilidade e estabeleceu os correspondentes valores das parcelas RAP para o mérito, para o mérito negado do provimento. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por conhecer do pedido de reconciliação interposto pela Itumbiara, transmissora de energia, S.A., em face da resolução autorizativa 6.118, 2016, que autorizou a recorrente a implantar reforço e instalação de transmissão sob sua responsabilidade e estabeleceu os correspondentes valores das parcelas da RAP para, no mérito, negar de provimento. Próximo item.